Música Só você Eu já tentei, de todas as formas, aprender essa batida da Vaneira Em todos os canais do Youtube, Professor Gloves, mas até agora já sabe que eu consegui nada Calma, cocada, calma, calma Hoje tem S.O.S. The Music House Eu vou tirar todas as suas dúvidas e eu vou passar dois segredinhos Eu disse apenas dois segredinhos que vão deixar a Vaneira muito fácil Assista esse vídeo até o final, porque sabe o que o ritmo da Vaneira O que o ritmo do Arrocha, do sertanejo universitário, vai dizer para você Vem de mim que eu tô facinho Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante boas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não, não, não Isso Eu estou com as poderosas camisetas novas da The Music House Pede a sua que você vai ficar lindão na festa Então é o seguinte, cocada Para você dominar a batida da Vaneira Você precisa ter em mente alguns movimentos básicos Eu vou fazer aqui na mão esquerda o acorde de Dó Que você já conhece Aqui, aqui e aqui Muito simples O problema não é a mão esquerda E sim a mão direita, cocada É aqui que tá o veneno do ritmo Então se liga A primeira movimentação que você vai fazer é esta aqui Você vai descer os dedos para baixo e abafar Quando eu digo os dedos Pode ser anular, médio e indicador Ou apenas anular e médio Vai fazer assim, ó Você bate Eu não estou abafando agora Mas agora eu vou abafar Veja, ó Eu bato E abafo Como que eu abafo? Com esta parte aqui da palma da mão De novo, ó O movimento é só este aqui Então faz o Dó Abafa Faz o Dó Abafa Ô, cocada Você não tá fazendo Faz aí que eu quero ver você fazer Vamos ver, faz, faz, faz Ah, agora tá melhor De novo O Dó Abafa E aí você dá uma puxadinha para cima Com o dedo indicador Professor, só isso Só O primeiro movimento é só isso Agora, cocada Eu quero ver se você entendeu mesmo Nós vamos colocar uma cadência Dois acordes O Dó Você já sabe O Sol Certo? O Sol aqui O Sol aqui E o Sol aqui Muito simples Você vai tentar por isso no ritmo Fica assim, ó Desce abafando Sobe com o indicador Ó Sol Dó Sol Cucada Pratica isso Até ficar automático Agora é sua vez Eu quero ver você praticando Só então Você irá para a frente Do vídeo Faz aí Eu quero ver Faz aí Faz, 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 faz Faz, faz, faz Agora, cocadinha Você vai fazer mais um movimento Você tinha feito assim, ó Né? Baixa, abafa Puxa o indicador Agora você vai inserir Um movimento com o polegar Para baixo Antes Do bafa E puxa para o indicador Entendeu? Fica assim, ó De novo Polegar para baixo Abafa para baixo E indicador para cima Pratica a cocada Em Dó E Sol Vamos lá Em Dó Agora em Sol Colocar desse passo É muito simples Você vai fazer assim, ó Apenas acrescentar Uma batidinha a mais Com o polegar Vai fazer assim, ó Polegar para baixo Abafa tudo Para baixo Puxa com o indicador E o polegar novamente Depois você vai no Sol Polegar para baixo Abafa Puxa com o indicador E o polegar novamente Eu vou colocar um ritmo aqui Para você tentar encaixar Ó Agora a cocada É um dos segredos Dessa batida Do cururu Do arrocha Do sertanejo Universitário E de muitos ritmos Sertanejos E ritmos onde acima Também É a bafadinha Veja, ó Pratica isso diversas vezes Até que fique tomático Para você Vai ficar com uma pegada Animal Todas as meninas do rodeio Todas as meninas do bailão Sertanejo Vão querer sair com você Se você acertar isso Cocada Tá dado a dica Então Ânimo, gurisão Pega lá Pega lá Pega o seu anão E pratica comigo aí Vamos lá Vamos lá Agora nós vamos aprimorar A pegada Fazendo Só você Aí cocada É isso aí Domina isso cocada Até você ficar fera Nesse movimento Muito bem Muito bem Cocada Agora você vai fazer O seguinte movimento Agora vai ficar fácil Quem já fez O que você fez até agora Ó Vai fazer a cola de dó Aqui Polegar para baixo Indicador para cima E desce abafando Só isso Polegar para baixo Indicador para cima E desce abafando Vai para o sol Aí volta para o dó Uma vez no dó E uma vez no sol Vamos colocar o ritmo Aqui eletrônico Para a gente fazer Uma batida bem precisa Só você Só você Você deve estar percebendo Que essa batida É típica Do cururu Do menino da porteira E de centenas De outros ritmos sertanejos Pratica isso E vai para a próxima etapa Cocada Então a batida Do arrocha Do sertanejo Universitário E recebe diversos nomes Pelo Brasil afora Nada mais é da junção De tudo que você aprendeu O que você acabou de aprender Você fez isso aqui E anteriormente Nós tínhamos treinado O que é Juntando essas duas batidas Fica algo Simplesinho Fica algo bonitinho Assim Tá escutando E meu queridinho Você acaba de fazer Esta batida Da vaneira Existem outros nomes Existem diversas variações Mas se você pegou Passo a passo O vídeo Até agora Com certeza Você vai fazer A batida da vaneira Com alta qualidade Ai 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 Prof. Clóvis Na verdade É o seguinte Eu sigo todas As suas dicas Eu já curti Diversos vídeos Até estou inscrito Lá no sorteio Para ganhar o violão Quando chegar no 100k Mas na verdade Eu não consigo Não dá Não vai Parece que o dedo trava Me dá uma luz O que eu faço Cocada É muito simples A melhor dica Que eu posso te dar É faça o meu curso De ritmos Via whatsapp Tá barato Tá menos que um cafezinho Por dia Eu vou te dar Um atendimento Ao longo de um ano Eu vou te passar Uma sequência De apostilas Na ordem certa Para você aprender Porque no youtube Não tem como Ninguém passar Sequência De apostilas Mas lá Vem na Dose certa Na ordem certa Para você treinar Apenas 10 minutos Por dia E no prazo De uma semana E meia A duas semanas Você já toca A primeira música Você quer mais Cocada Você quer mais No prazo De 3 a 4 meses Você vai fazer Praticamente Todos os ritmos Brasileiros Pois é Prof. Clóvis Eu sei que o seu curso Já foi reconhecido Como o melhor Da América Latina Que você recebeu Tudo aqui desse prêmio Maior prêmio nacional Prêmio qualidade Brasil Eu sei de tudo isso Professor Mas na questão O que pesa É o bolso É muito caro Eu acho que não vai dar Não vai dar condição Para eu conseguir Pagar esse curso Como é que faz Então professor É muito caro isso Não dá para pagar Eu acho que dá sim Porque 120 reais Por ano Equivale a 20 reais Por mês É menos que 1 real Por dia Vem para o curso WhatsApp Cocada Não perde tempo E resolva Na hora Todos os seus problemas De ritmo Cocada Salsicha Violão Violão Eu quero ganhar Eu quero ganhar O violão Eu quero ganhar O curso E a camiseta Prof. Clóvis Estamos chegando Próximo Dos 100 mil inscritos Chegando nos 100 mil inscritos Vai rolar o sorteio De camisetas Vai rolar o sorteio De cursos E vai rolar o sorteio Do violão Fica esperto Para você não perder Não marque bobeira Ativa o sininho Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Com seu amigo Do WhatsApp Dos seus grupos Das redes sociais Porque quanto mais Esse canal crescer Quem ganha É você Mais prêmios Eu estarei dando É isso aí Até o próximo vídeo Galera